Eu te levei pro meu apê, pra mim te pegar de jeito Pra fazer, pra fazer, ô tchê-rê-rê-tchê-tchê Mas você ficou chapada, tarada, ficou doidona Não queria nem saber, só queria mexer Mexer, 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 mexer A noite inteira você só queria Mexer, 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 mexer A noite inteira você só queria Eu te levei pro meu apê, pra mim te pegar de jeito Pra fazer, pra fazer, ô tchê-rê-rê-tchê-tchê Mas você ficou chapada, tarada, ficou doidona Não queria nem saber, só queria mexer Mexer, 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 mexer Queria mexer, 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 mexer Mexer, 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 mexer A noite inteira você só queria Mexer História que é sucesso Vai Portal do forró E de paparaparou Alguns De paparaparabó A noite inteira você só está Comunista � Ele De